O Xanana 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 De alegria, pela tua libertação Fazemos desta poesia, como uma recordação Alimentar a nossa unha, Xanana Guzmá Oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, Xanana Guzmá Oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, Xanana Guzmá Liberdade Alimentar a nossa unha, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana Guzmá Oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, Xanana Guzmá Música Desta hora de alegria, pela tua libertação Fazemos desta poesia, como uma recordação Alimentar a nossa unha, Xanana Guzmá Oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana Guzmá Oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana Guzmá Oh, Xanana, oh, Xanana, oh, Xanana